Pessoal, a necessidade que o petismo tem do bolsonarismo, que o bolsonarismo tem do petismo é uma coisa impressionante. A gente já vem falando sobre o bolsopetismo há algum tempo, sobre como em pautas cruciais, principalmente no retrocesso do combate à corrupção, bolsonaristas e petistas se alinham em votações na Câmara dos Deputados. Em relação a votações envolvendo orçamento secreto também, muitas vezes, petistas e bolsonaristas também se alinham, já que foi revelado, vazou uma lista aí pelo Estadão, que até gente da oposição recebe do orçamento secreto de Bolsonaro e mesmo os petistas votaram para reconduzir o Procurador-Geral da República, que não iniciou uma investigação, uma denúncia, não apresentou uma denúncia sequer contra o Presidente da República. Mas dessa vez, para além do absurdo que a gente já tinha visto do ministro Cássio Nunes, aquele 100%, aquele alinhadíssimo com o Jair Bolsonaro, nas palavras do próprio, para além do voto dele, para ajudar o Lula no Supremo Tribunal Federal a anular os seus processos, agora o governo brasileiro oficialmente, oficialmente, o governo Bolsonaro está dizendo que o julgamento da Operação Lava Jato foi parcial, foi perseguição política e passando pano para os escândalos, para o maior escândalo de corrupção da história do país, liderado, chefiado pelo ex-presidente Lula. Essa é a posição oficial do Brasil para o mundo e eu vou falar sobre isso com vocês logo depois, claro, que você fizer aquele bibibibi mito no botão de se inscrever no canal, no sininho, para você receber as notificações e lembrar que já está à venda manual de debate político também, quem quiser comprar o link está na descrição. Muito bem, o Brasil, em 2016, o Lula entrou com uma ação na ONU dizendo que estava sofrendo perseguição política, que o Brasil estava violando acordos internacionais, acordos internacionais em que o país se compromete a respeitar a presunção de inocência, a respeitar o princípio do juiz natural, ou seja, que o juiz não pode ser nomeado depois, para julgar depois, você não pode ter um tribunal de exceção, você não pode decidir depois quem é que vai julgar o fato que já aconteceu, não, precisa ser uma coisa, o juiz natural é justamente aquele que é aleatoriamente selecionado, justamente por ser a sua competência julgar aquele caso, também do juiz imparcial, aquele que não está ajudando nenhuma das duas partes, ele está equidistante da defesa e da acusação, ele está na mesma distância da defesa e da acusação. Então Lula entrou com uma reclamação, no mesmo teor, que ele entrou com recurso no TRF4, perdeu no STJ, perdeu no STF, perdeu por quatro vezes e aí, ou por três vezes, não me lembro agora exatamente, aí quando foi na quarta vez, que é um absurdo já, você ter primeiro análise de mérito em habeas corpus, isso não existe, habeas corpus analisa a forma do processo, analisa legalidade, não analisa mérito, não reanalisa prova, como o Supremo fez. E não, além disso também, por mais que você tenha uma interpretação mais extensiva para o uso do habeas corpus, você não pode reanalisar a matéria que já foi analisada em habeas corpus julgado, ou seja, se eu entrei com habeas corpus, o Supremo negou, eu não posso entrar com outro habeas corpus com o mesmo fundamento, com um fundamento parecido, para o Supremo julgar de novo. O Supremo deveria se negar, deveria não conhecer, ou seja, se negar até a julgar o habeas corpus, justamente por aquilo já ser matéria julgada. Mas não é isso que o Supremo fez, ele analisou e reanalisou os processos do Lula diversas vezes, e uma dessas vezes, contrariando o seu próprio entendimento, entendeu que a 13ª vara de Curitiba não era o juízo competente, o juízo que tinha a prerrogativa legal de julgar o ex-presidente Lula. Mesmo com o Supremo, historicamente, aceitar a competência por conexão. Conexão é quando um crime tem relação com o outro, então, mesmo que ele não tenha sido cometido naquela localidade onde fica aquele juízo, onde fica aquele juiz, ele é julgado naquele território porque outro crime está relacionado a ele e esse outro crime foi descoberto ali na jurisdição, na zona em que o juiz tem a sua competência para julgar. Muito bem, o governo brasileiro, em 2018, o governo Temer, disse que o julgamento, o posicionamento oficial do governo brasileiro para a ONU era de que o julgamento foi imparcial, de que o julgamento passou pelo tribunal, passou pela STJ, passou pela STF, ou seja, foi julgado pelas Cortes Superiores, foi julgado pela segunda instância e as condenações foram confirmadas, tudo seguindo o devido processo legal, garantindo direito de defesa, aliás, um direito de defesa mais amplo do que qualquer brasileiro teria. Vai tentar ter um habeas corpus analisado no Supremo, agora vai tentar ter quatro habeas corpus sobre a mesma matéria sendo analisado no Supremo. Você ou qualquer um de nós, meros mortais, jamais conseguiríamos o que o Lula conseguiu por ser ex-presidente da República, por ser uma figura poderosa, influente, por ter também um bom trânsito no Supremo, já que nomeou boa parte dos ministros que lá estão. Muito bem. Então, a tese defendida pelo governo brasileiro, oficialmente, pelo Estado brasileiro, em relação a essa reclamação na ONU, é de que o julgamento, a Operação Lava Jato, seguiu o devido processo legal e que os abusos, os excessos, foram anulados, foram corrigidos, tanto pelo TRF4, como pela STJ e pelo STF. Você teve momentos, um dos momentos mais famosos em que, de fato, você teve um excesso, você teve um abuso, foi quando o Ministério Público continuou ouvindo as conversas do Lula, mesmo depois do prazo da escuta já ter acabado. E o Ministério Público não poderia ter escutado. Aliás, a partir do momento que teve uma conversa do Lula com a Dilma, a Dilma tem foro privilegiado, essa escuta, esse material, deveria ter sido enviado pelo Supremo, não foi. E aí, essa prova foi considerada ilegal, mas o Lula foi condenado da mesma maneira, a Dilma foi denunciada da mesma maneira, porque essa prova não era fundamental para formular a acusação. Então, a argumentação do Brasil é de que, ó, seguiu o devido processo legal, tanto que vários dos que foram denunciados tiveram suas denúncias arquivadas, outros foram absolvidos, alguns abusos que a operação cometeu foram corrigidos em tribunais superiores, etc. E quem foi condenado foi condenado, e teve sua condenação confirmada, seguindo o devido processo legal. Muito bem. O que agora, numa manifestação recentíssima, o governo Bolsonaro adotou como postura? Ele adotou como postura mudar a narrativa, dizer que o Lula tinha razão, que de fato foi uma perseguição política, que de fato o juiz não foi imparcial, e que justamente por isso o Supremo Tribunal Federal corrigiu esse abuso, essa perseguição política contra o Lula. Ou seja, nós temos o governo Bolsonaro mudando a posição do Brasil para a ONU, posição oficial do Brasil para a ONU, para beneficiar a narrativa petista de que a Lava Jato foi perseguição política. Tudo isso porque Moro hoje é um desafeto de Jair Bolsonaro. Você veja, o Bolsonaro chega até a cara de pau, de dizer que nunca se disse contra a corrupção, nunca defendeu a Lava Jato. Peraí, meu amigo, peraí. A onda gerada, em parte, pela Lava Jato, nas eleições de 2018, e que inclusive permitiu que o Bolsonaro tivesse a oportunidade de ser presidente da República, foi muito bem surfada por ele. Ele, toda oportunidade que tinha, sinalizava com a Operação Lava Jato, com o pauta anti-corrupção, coisa que nunca foi característica do seu mandato. O deputado Jair Bolsonaro, durante 30 anos, não teve nenhuma, nenhuma mesmo. Eu já li todos os relatórios aprovados por ele. Não é grandes coisas, quando falo li tudo, parece que eu li muita coisa. Não tem grandes coisas para ler, mas tudo que ele aprovou enquanto deputado dos relatórios. Eu já li a atuação dele em relação à corrupção é nula, é zero. Ele nunca teve nenhuma atuação em relação ao combate à corrupção, em relação a mudanças no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais. Nunca aprovou nenhum relatório nesse sentido. Então, ele adotou esse discurso, ele capturou esse discurso, que era um sentimento da sociedade, muito catalisado pela esperança que a Lava Jato trouxe de colocar gente rica e poderosa na cadeia. Coisa que o Brasil não via há muito tempo. A última vez que o Brasil tinha visto um negócio daqueles, tinha sido durante o julgamento do Mensalão, mas, ainda assim, as principais figuras do PT tinham ficado soltas. Apesar de eu ter sido preso, o genuinho ter sido preso, condenado, Lula e outras figuras-chave do PT e os empresários ligados ao Mensalão também não tiveram a devida punição, como a gente viu nos primeiros anos da Operação Lava Jato. Então, agora, o governo Bolsonaro assume, e eu quero, assim, até perde a graça, eu falar que quero ver Gado passando pano pra isso, porque já passa pano pra tanta coisa, já passa pano pra PGR Petista, já passa pano pra você dizer que a Lava Jato foi perseguição política assim, é assim, já passa pano pra tanta coisa, que passar pano pra mais uma coisa, vai fazer qual a diferença? Eles já estão no desespero de tentar colocar o Bolsonaro como a única alternativa contra o Lula, mas já vendo que vai ser uma derrota, se o Bolsonaro for pro segundo turno com o Lula, vai ser uma derrota, assim, humilhante. O Bolsonaro, a ponto do, sei lá, o Bolsonaro ter que fugir do país, de tão desmoralizado que ele tá, que ele estará, ou que ficará claro que ele está, né, porque os bolsonaristas não acreditam em nenhum tipo de pesquisa, né, não acreditam que o governo Bolsonaro tá num dos seus piores momentos e que a situação só vai piorar, porque daqui pra eleição só tem notícia ruim pro governo, só tem desemprego, só tem inflação, enfim, só tem o resultado da barbeiragem que a gente viu na economia, né, pelo menos durante os últimos três anos de governo Bolsonaro. Muito bem, meus amigos, era isso que eu queria falar hoje, um abraço e mantemos a consciência tranquila de sempre defender o que a gente defendeu desde o início, lá, quando a gente começou com o MBL em 2014, até hoje, não movemos um milímetro da nossa coerência, né, da nossa hombridade de defender os nossos valores, ainda que defender os nossos valores, os nossos princípios, fosse impopular, ainda que a gente perdesse seguidor, ainda que a gente perdesse doador, ainda que a gente perdesse voto, a gente sempre manteve as nossas posições firmes e é assim que a gente vai continuar sempre. E aí Tchau, tchau.